Já pensou em fazer intercâmbio aqui em Dublin e ainda ter a oportunidade de trabalhar enquanto aprende inglês? Pois é, essa linda cidade irlandesa se transformou em um dos destinos mais procurados por intercambistas do mundo todo. E pra você que é brasileiro, não precisa de pré-visto antes de embarcar. Nós da Academic Bridge somos especialistas em intercâmbio cultural e teremos o maior prazer em fazer parte do seu planejamento e garantir que o seu sonho de morar na Europa se torne realidade. Quer saber mais sobre os nossos pacotes e serviços e entender um pouco sobre o Programa de Estudo e Trabalho aqui em Dublin? Entre em contato conosco, deixe seus dados nos comentários desse vídeo ou através do formulário específico e um de nossos consultores vai lhe contatar. Te vejo aqui, tchau tchau! Legenda Adriana Zanotto